de defesa agropecuária, alguma coisa assim, tá? Mas enfim, médico veterinário aqui, ó. Sobre nacionalidade e direitos políticos, assinale a alternativa correta. A. Brasileiros naturalizados não podem concorrer a quaisquer cargos políticos. Podem. Podem ser candidatos a deputado federal? Sim. Podem ser candidatos a senador? Sim. Não, pode ser presidente da Câmara, presidente do Senado. Pode ser candidato a prefeito, vice-prefeito, governador? Não tem problema nenhum, tá? Posso marcar a letra A, gente? Não posso marcar a letra A como sendo a resposta, né? Não é justamente a resposta aqui. Letra B. Brasileiros naturalizados não podem, em hipótese alguma, perder a nacionalidade brasileira? Como não? E se o juiz federal cancelar a naturalização? Ele perdeu a nacionalidade brasileira? Tem essa hipótese, professor? Tem. É o artigo 12, parágrafo 4º, ó. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que 1. Tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então, ó, perda da nacionalidade do naturalizado que tem cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Peraí, professor. Você falou que é do juiz federal? É. É competência da justiça federal. É o artigo 109, inciso 10. Esse cancelamento da naturalização, ele tem que ser feito por quem? Ele tem que ser feito justamente, né, pelo juiz federal. É uma competência da justiça federal, tá? Então, a letra B não está correta. Letra C. A nacionalidade brasileira não é uma condição de elegibilidade. É uma condição de elegibilidade, tá? É só lembrar, ó, artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade na forma da lei. Inciso 1. Nacionalidade brasileira, ok? Beleza. D. Brasileiros naturalizados com, no mínimo, 30 anos de idade podem concorrer ao cargo de presidente, vice-presidente da república e senador. Senador pode. Aliás, não pode. Por que que senador não pode? Tem que ter 35, tá? Tem dois detalhes aí na questão, ó. Primeiro são os cargos privativos de brasileiro nato. Brasileiro naturalizado. Pode ser presidente e vice-presidente da república? De jeito nenhum, tá? Ah, mas mesmo que fosse um nato, poderia não, porque, olha, a idade, 30 anos, e a idade mínima para ser presidente, vice-presidente da república e senador, 35, tá? Mas, repito, ó, um brasileiro naturalizado pode ser candidato, tá? Pode ser candidato a senador? Pode ser candidato a senador. Beleza? Beleza, né? E o que que eu tenho aqui, gente, ó? Na letra E. Apenas brasileiros natos com, no mínimo, 35 anos de idade podem concorrer ao cargo de presidente e vice-presidente da república e senador. Peraí, ué! Tá errada a questão também, ó. Peraí, gente, ó. Essa questão aqui, eu tenho que buscar a correta. Letra A. Brasileiros naturalizados não podem concorrer a quaisquer cargos políticos. Errado. B. Brasileiros naturalizados não podem, em hipótese alguma, perder a nacionalidade brasileira. Errado. C. A nacionalidade brasileira não é uma condição de elegibilidade. Errado. Brasileiros naturalizados, com, no mínimo, 30 anos de idade, podem concorrer ao cargo de presidente e vice-presidente da república e senador, tá? Ó. Errado. E letra E. Apenas brasileiros natos, com, no mínimo, 35 anos de idade, podem concorrer ao cargo de presidente e vice-presidente da república. Certinho até aí. E senador, o examinador errou a questão. Não tem resposta à questão. porque brasileiro naturalizado pode ser candidato a senador. Ele não pode ser presidente do Senado. Ok? Não tem resposta, ó. A questão de número 5 não tem resposta. Fiquei até curioso agora pra ver qual foi a resposta, né, que eles marcaram aqui, ó. Eu vou marcar, provavelmente ele marcou a letra E, tá? Mas ele errou, ó. Eu vou marcar aqui só pra gente ver todas as respostas. Ó, eu preenchi todas as respostas? Preenchi, né? Então, beleza. Vamos ver aqui, ó, o que que tá no gabarito oficial da banca, tá? Olha aqui, ó. Ver pontuação. Olha lá, ó. Tá? Quer ver que ele... Isso mesmo, ó. Ele considerou a letra E como sendo correta. Não é, tá? Letra E não está correta. Apenas brasileiros natos com no mínimo 35 anos de idade podem concorrer a cargo de presidente e vice-presidente da república e tinha que ter parado aqui. Sabe o que que aconteceu, gente? Ele foi copiando e colando as alternativas e não viu. Não viu que tinha ido o senador. Entenderam? Ele fez a letra E com base na letra D. E aí o estagiário dele copiou e colou e não tirou o senador. Então, por isso que tá esse erro aí, ok? Pra ficar correto, depois eu vou...